Galera, ô Guedes, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, tudo bom? Obrigadão pelo convite, é um prazer estar com vocês de novo aí. Valeu. Obrigado por atender o convite. É legal porque quando é entrevistado já traz notícia, a gente não precisa nem se esforçar, né, Quimedinho? É isso aí. Ó, o Luiz Fernando Guedes Pinto, ele é engenheiro agrônomo e diretor executivo da SOS Mata Atlântica, que é uma organização não-governamental que cuida da Mata Atlântica, e, enfim, tem políticas muito boas de preservação ambiental. Faz um trabalho há muitas décadas, né, Guedes, a SOS Mata Atlântica. Eu lembro que eu estava estudando na PUC nos anos 90, já tinha ali perto da PUC em São Paulo a sede da SOS Mata Atlântica. Até fiz um documentário uma vez com a ajuda da SOS Mata Atlântica sobre a jureia, né? Mas, enfim, parabéns aí pelo trabalho. Já chegou com notícia? E aí vamos fazer a pergunta para ele, né, Zé? Guedes, começando a conversa com você aqui, ó, como que a destruição contínua das matas do Cerrado agrava a emergência climática em todo o Brasil? Bom, obrigado de novo. A SOS Mata Atlântica foi fundada em 86, muito ligada à origem da jureia, da usina no Cuiar, lá na jureia, até um rio Tietê Limpo, uma história com o Tamis, enfim, uma longa história que a gente pode conversar aqui um dia. E aí a sede era na Padre Manoel da Nóbrega, ali no paraíso, uma casa que vivia cheia de pessoas. Aí ontem a gente lançou os dados do desmatamento na Mata Atlântica, mas falando do Cerrado, primeiro acho que é importante a gente falar, entender todos os biomas do Brasil, não dá mais para falar só da Amazônia, só da Mata Atlântica, só do Cerrado. A gente está vivendo um período de crise climática e da biodiversidade, e todos os biomas brasileiros estão sendo severamente ameaçados. Existe muita atenção sobre o Cerrado agora, porque ele passou a Amazônia em área total desmatada, convertida, isso é uma coisa assim, inimaginável, algumas décadas atrás. O Cerrado é uma savana de altíssima biodiversidade, é a savana de maior biodiversidade do mundo, também é o hotspot da biodiversidade mundial, assim como é a Mata Atlântica. Ele tem uma importância enorme para a produção de água, tem muitas nascentes e várias bacias hidrográficas, dizem que a Cerrado é meio que a caixa d'água do Brasil, então ele tem uma importância enorme para a questão da água, também para a questão do carbono, tem muito carbono estocado embaixo do solo, obviamente a Amazônia sempre vem em primeira manchete, quando a gente fala disso, mas tem uma outra questão muito importante, que o Cerrado hoje é uma das áreas de maior importância de produção agropecuária brasileira, onde os riscos climáticos são cada vez maiores, o desmatamento da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica, põe essas regiões cada vez em maior risco e riscos de quebras de safra em cima. Enfim, tem uma série de dimensões, as crises hídricas que abastecem as cidades, estão todas imbricadas essas questões, não só do Cerrado, mas de todos os biomas brasileiros, a gente tem hoje aumento do desmatamento da Caatinga, do Pantanal, o desmatamento no Pampa é muito alto para a expansão da soja, enfim, a gente pode ir explorando isso aqui ao longo do nosso bate-papo. Maravilha. Luciano, então, desculpa, Kennedy. Vai lá, eu só queria, é aquela que eu sempre, eu insisto bastante, o Código Florestal diz que a reserva legal no Cerrado tem que ser no mínimo de 20%, né? Mesmo com o desmatamento legal, o Cerrado está acabando e está afetando as enchentes. Era o caso de elevar o percentual de reserva legal no Cerrado, ou o caminho tem que ser a fiscalização, nós não vamos conseguir mexer nisso porque é um Congresso que tem uma vocação conservadora nesse sentido quando se trata de meio ambiente, estamos vendo quantos projetos tem lá para piorar a preservação do meio ambiente no Brasil. O que você acha que é o caminho aí, Guedes? Olha, primeiro tem dois caminhos essenciais que também valem para todos os biomas. O primeiro é a gente acabar o desmatamento em todos eles agora. E o Código Florestal é uma política, uma legislação ambiental que, como você disse, permite o desmatamento de uma parte de imóveis privados. No caso do Cerrado, a maior parte dos biomas brasileiros, permite que um proprietário de uma terra possa desmatar ou suprimir a vegetação nativa de até 80%. Frente à crise do crime da biodiversidade, hoje a gente não pode mais desmatar mais nada. Então, sim, vale a pena a gente pensar em outros mecanismos para parar com o desmatamento. Seja os mecanismos de comando e controle, como o Código Florestal, que proíbem a gente aumentar essa régua, como os instrumentos de incentivos. A gente precisa de instrumentos econômicos também para incentivar, não só o fim do desmatamento, mas acho que hoje eu vou enfatizar muito ao longo da nossa conversa, a restauração do que a gente destruiu. A gente precisa recuperar, plantar muita floresta, principalmente nas beiras dos rios, as matas ciliares. E daí vale falar um pouquinho sobre o Código Florestal. Primeiro, faz sentido, sim, a régua subir. E nós temos o exemplo da Lei da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o único bioma que tem uma lei específica para a sua proteção, que é mais rigorosa que o Código Florestal, constantemente atacada no Congresso e nas Assembleias Legislativas. Então, essa é a primeira questão. A gente pode ter aprimoramentos. Mas isso... Uma reserva legal na Mata Atlântica, Guedes. Fala para a gente dessa legislação especial aí. O Código Florestal é igual, né? É o mesmo limite de 20%. Só que a Lei da Mata Atlântica é uma lei especial, que está acima do Código Florestal, e que ela determina que a gente só pode converter, desmatar a vegetação das florestas da Mata Atlântica em situações de interesse social ou utilidade pública. Que não é o caso de plantar um pasto ou um campo de soja. Então, teoricamente, a gente não pode desmatar mais imóveis privados na Mata Atlântica, independente do critério da reserva legal. Então, esse é o primeiro... Voltando para o Código Florestal, tem um componente dele que é quanto pode desmatar. O outro componente da Lei de 2012 é quanto os proprietários rurais têm que restaurar como regra de transição para cumprir com o que eles desmataram ilegalmente. Então, em 2012, teve uma nova versão do Código, uma enorme pressão da bancada do agro, que anistiou 40 milhões de hectares de áreas desmatadas ilegalmente no passado. E, além dessa anistia, ela baixou a régua, mas botou regras para os proprietários restaurarem o que deveriam fazer. E isso está a passos muito lentos. As autoridades brasileiras, os líderes do agro rodam o Brasil e o mundo afora, falando que nós temos o Código Florestal, que é uma lei excelente, que é uma lei interessante, mas a sua implementação no campo, que é pagar a dívida do que os produtores desmataram legalmente, está praticamente ainda no papel na maior parte dos estados brasileiros. Zé? Quer dizer, esse aspecto que eu acho... Bom, em algum momento você precisa dar as notícias do estudo que vocês divulgaram ontem, mas só para terminar esse assunto, que me parece ser uma... Não é uma novidade, mas acho que você tem toda a razão em querer enfatizá-lo. Quer dizer, que a restauração das matas, o replantio, não sei se dá para falar em replantio, qual é o termo exato aí, o termo técnico, não saiu do papel, ficou só no Código Florestal e não chegou na mata, no campo, na terra. É, porque a lei distribui essa responsabilidade para os estados, os estados que têm que implementar o Código Florestal e ela tem etapas. A primeira etapa é do cadastramento dos imóveis, que é o tal do CAR, que todo mundo fala do CAR, que é o cadastro voluntário, autodeclaratório, que daí quando fala do CAR, dá a impressão, ah, fez o CAR, o Código Florestal está cumprido. Esse é só o primeiro etapa de uma autodeclaração. E a gente ainda não encerrou essa fase obrigatória, inclusive o Lula teve a MP 1150 durante o ano passado, o Lula vetou o Jabuti da Mata Atlântica, mas ele sancionou a anistia a quem ainda não se registrou, quem está atrás, mas enfim, grande parte desse trabalho foi feito. Daí tem outras etapas, que o Estado tem que regulamentar as regras de restauração. Tem Estado que ainda não regulamentou, isso desde 2012. Depois tem a adesão do produtor ao programa, onde ele vai se comprometer a ter um plano. A maior parte dos estados não tem nenhum plano de adesão. E daí plantar, que é fazer a sua dívida lá no campo, isso é uma coisa assim, excepcional hoje, a não ser quando tem TAC, que tem o Ministério Público aí no pescoço, só na Mata Atlântica a gente deveria restaurar por volta de 3 milhões de hectares de APPs, que são essas florestas ripárias, as matas ciliares, que foram desmatadas ilegalmente e que fazem muita falta hoje, estão relacionadas às inundações, tragédias, só na Mata Atlântica, 3 milhões de hectares, o Estado do Rio de Janeiro inteiro tem 4 milhões de hectares. Então, a gente fez o caro, o Código Florestal está implantado, o Brasil é uma maravilha, a gente pode ter uma conversa só sobre isso, mas isso é uma grande balela. Quer dizer, falta então para os estados que têm Mata Atlântica replantarem, não sei se esse é o seu termo, 3 quartos do Rio de Janeiro de Mata Atlântica e, por enquanto, nada, nenhuma arvorezinha. Só da categoria APP, que são as áreas de preservação permanente, tem mais uma dívida enorme das reservas legais, que é uma outra categoria de conservação, que é mais perto de 2 milhões de hectares, tem vários mecanismos para cumprir com esse requisito, a compensação, etc., mas é isso. Então, isso se repete nos outros biomas, não é uma exclusividade da Mata Atlântica, porque a maioria dos estados do Brasil está muito lenta, isso tem uma coordenação de Brasília, obviamente, mas a implementação cabe aos estados e há muitos projetos de lei no Congresso que ainda querem alterar o código, baixar ainda mais a regra, nesse ambiente de emergência climática e tragédia ambiental e quebra de safra acontecendo para todo lado. Mas eu ainda posso falar do estudo aqui. Vai lá, não. Vamos falar do estudo. Dá o dado principal do seu estudo, por favor, Luciano. Então, ontem a gente lançou os dados do desmatamento de 2023 na Mata Atlântica, esse é o mês da Mata Atlântica que a gente está vivendo, em maio a gente tem a Semana da Mata Atlântica, tem essa floresta, esse bioma maravilhoso do Brasil, que está presente em 17 estados, ocupa 15% do território brasileiro, e tem a árvore que dá o nome ao nosso país, ao Brasil. É o bioma mais devastado da nossa história, sobrou só 24% da sua cobertura florestal. E a gente lança anualmente um relatório com o INPE, que é uma história de mais de 20 anos, uma das iniciativas pioneiras de monitoramento do desmatamento no Brasil, com o estado do desmatamento na Mata Atlântica. E mais recentemente, a gente também passou a lançar, ao mesmo tempo, um relatório com o MapBiomas, que também, com uma outra lente, com um óculos muito mais potente, e a gente enxerga o desmatamento na Mata Atlântica. Mas a notícia é o seguinte, tem uma boa notícia que os dois sistemas apontam que o desmatamento diminuiu substancialmente nessa região contínua de Mata Atlântica, que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, está presente nessas regiões dos estados do Sul e do Sudeste, inclusive em alguns estados que são desmatadores em grande intensidade na Mata Atlântica, como Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Em alguns estados, o desmatamento diminuiu mais de 70%. Essa é uma ótima notícia. Isso em que período? Isso é de outubro a setembro, de outubro de 22 a 23, que é o período das imagens que a gente observa. E o MapBiomas, ele pega o ano inteiro. Então, é a fotografia de 2023, em relação a 2022. Óbvio que a gente comemora com cautela, porque qualquer desmatamento na Mata Atlântica, a gente lamenta, mas a diminuição a gente comemora. E a má notícia é que nas regiões de transição da Mata Atlântica, com o Cerrado, com o Pantanal, e nas ilhas de Mata Atlântica que existem na Caatinga, eu posso explicar isso um pouco melhor, a Mata Atlântica não está somente nessa área contínua, a natureza não tem linha no mapa tão rigorosa, o desmatamento aumentou e também substancialmente. E por quê? Principalmente na Bahia, no Piauí e no Mato Grosso do Sul. Por quê? Essa é uma região da expansão da fronteira agrícola brasileira, então, do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a Mata Atlântica está no Piba, no Piauí e na Bahia, nessas transições, nesses encraves, e também no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Pantanal. E aí o aumento foi muito grande, mais de 50% em alguns estados, pela derrubada das matas para a expansão da agropecuária, em desrespeito à lei da Mata Atlântica, pois toda essa vegetação é protegida pela lei da Mata Atlântica, além do Código Forestal, como a gente falou ali. Isso são matas ciliares, são aqueles capões, aqueles capões redondos que viram até bairro aqui em São Paulo, mas enfim, são aquelas manchas não contínuas de Mata Atlântica que a gente vê no interior do Brasil? É, e daí vale a pena um minutinho aqui para explicar. Há 30 mil anos atrás, a Mata Atlântica alcançava a Amazônia, como uma grande floresta tropical no continente sul-americano. Era cada uma com a soma marcada pela bacia do Vila Amazônia, as outras pelo Oceano Atlântico, mas era uma grande floresta tropical na América do Sul, e ao longo desses milhares de anos, com as glaciações, eras do gelo, a Mata Atlântica foi expandindo, encolhendo, expandindo, encolhendo, e tem essa distribuição que ela tem hoje há mais ou menos uns 15 mil anos. Mas ficaram umas ilhas de vegetação de Mata Atlântica, que tem a flora da Mata Atlântica, e tem a fauna da Mata Atlântica, que a gente chama de encrave, ou enclave, no Cerrado e na Caatinga, além dessas zonas de transição com o Cerrado, já que a linha não é tão clara, em que uma parte ali para a hora parece cerrado, outra é a Mata Atlântica, mas é tudo protegido pela lei da Mata Atlântica, publicada em 2006, fruto da Mata Atlântica ser reconhecida como patrimônio nacional na Constituição de 88 e 89. Voltando, Zé, só um pouquinho na questão do Cerrado, você acha que valeria a pena criar uma lei especial para o Cerrado, como foi criada para a Mata Atlântica? É o que tinha que fazer? É o ideal? É o ideal não só para a Mata Atlântica, mas para todos os biomas, mas eu vou voltar no seu ponto original, Kennedy. A gente não tem transparência suficiente para saber se todas as áreas que são desmatadas no Cerrado são autorizadas e legais, e nem na maior parte dos biomas brasileiros. O MapBiomas vai lançar um relatório segunda-feira sobre essa questão da transparência. A gente, até o ano passado, mais de 90% das áreas desmatadas no Brasil, em todos os biomas, inclusive no Cerrado, onde potencialmente pode haver desmatamento legal, está sendo feito sem autorização ou sem transparência da autorização. E vale a pena eu pegar o gancho do que vocês estavam falando aqui atrás, antes sobre lira e a lagoa, transparência de dados, né? Então, a gente não tem transparência total sobre a questão dos desmatamentos legais, seja por parte do governo federal ou dos estados, e o Congresso é contra o Brasil ratificar o Acordo de Escazu, que é um acordo que fala sobre aplicar as práticas de governo aberto, que são transparência e participação para as políticas ambientais. O Congresso está segurando, o nosso amigo Lira, que vocês falaram lá, o famoso de Alagoas, segura a aprovação desse dado. Mas, enfim, a gente tem indícios de que muita parte do desmatamento ainda não é aprovado. Sim, no Cerrado existe muito desmatamento legal, mas a gente precisa de novos mecanismos. Agora, a grande questão é como a gente vai remunerar uma pessoa que tem terra, que tem o direito de desmatar, e para que ele não desmate, ou a gente vai aumentar essa régua para ele não ter esse direito. Isso não é uma coisa simples de resolver na sociedade. A necessidade, a necessidade da gente acabar com o desmatamento já, imediatamente, em qualquer bioma do Brasil, na Alônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, a ciência, ela escancara essa necessidade urgente por várias crises. Agora, os instrumentos, as políticas públicas para isso, a gente ainda não resolveu. Eu acho que vale a pena ser que esse daí vai ser o nosso título. Já vou adiantando as nossas cíntese aqui, precisamos acabar com o desmatamento já. E como, então? Quais são os instrumentos que estão faltando para que isso seja possível, que a gente não tenha que ficar dizendo todos os títulos dos últimos, desde que mudou o governo? Antes era fácil, né? Aumentou o desmatamento em tudo quanto é lugar. Agora é assim, diminuiu na Amazônia, mas aumentou no Cerrado, aumentou nas áreas de transição da Mata Atlântica, como é que faz para diminuir em tudo ou parar em tudo? Olha, tem alguns passos bem conhecidos. O primeiro passo é resolver a questão fundiária no Brasil. Isso para a Amazônia é central, porque a maior parte do desmatamento na Amazônia ainda acontece em terras públicas não destinadas ou terras indígenas, lugares de conservação que são contestadas. Então, isso é menos relevante em outros biomas, onde a situação fundiária o pau já comeu, né? O que acontece na Amazônia aconteceu na Mata Atlântica há décadas atrás, né? A Marielle foi assassinada por isso, grilagem, né? Mas aqui já está resolvido, foi grilado, mas já está todo mundo adorando do seu pedaço, mas o primeiro passo é resolver a questão fundiária, isso é fundamental para a gente poder aplicar a lei. A segunda coisa, e separar o que é o desmatamento de área pública, de terra privada, o criminoso, etc. A segunda coisa é fazer a máquina de aplicação da lei de comando de controle e funcionar com mais eficiência, isso é dar um orçamento para o Ministério do Meio Ambiente, fortalecendo o IBAM, a polícia, as autoridades públicas, federais, estaduais e municipais para aplicar a lei. Essas duas coisas juntas já teriam um efeito enorme. Se a gente resolvesse isso, o desmatamento ilegal seria resolvido e sobraria o desmatamento legal e daí tem que ter outros instrumentos para incentivar que a floresta fique de pé, que a natureza não seja derrubada. E aí a gente precisa de instrumentos econômicos que podem combinar políticas públicas, como o SMS ecológico que chega para o município e pode criar novas áreas protegidas. E também a gente tem uma outra coisa, aplicar o código florestal, que a gente restauraria muita floresta, e ter uma mudança para uma economia florestal ou agroflorestal. A gente passar a produzir comida, a usar a nossa terra, não só fazendo as monoculturas, mas também produzindo de outras formas de maneira mais integrada com a natureza. Tudo isso, cientificamente, é possível, mas envolve mudanças tecnológicas, mudanças de instrumentos econômicos e até culturais. Como é que a gente conecta essa necessidade que você acabou de descrever tão bem de parar o desmatamento com a crise ambiental, a emergência ambiental que a gente está vivendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Olha, tem essa conta que agora a gente fala que é o custo de não agir. Então, essa é uma conta que os economistas fazem, mas sempre depois da tragédia. E a gente tem várias modelagens que mostram que o custo de não agir é maior do que agir. Então, se a gente mobilizasse o capital do mundo para pagar, para ficar a floresta de pé, para apagar, para restaurar, que existe esse capital no mundo, o benefício econômico, social, ambiental, seria muito maior a gente ter um monte de estudo que mostra isso. O último relatório síntese do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que assessora a convenção do clima, ele aponta para a urgência e para a gravidade, mas ele diz sobre a meta de Paris, um grau e meio até dois graus até 2100, que o mundo tem tecnologia e capital para alcançar a meta. A gente tem que transmitir essa segurança para as pessoas e para as novas gerações de que isso não é algo que a gente não atinge porque é impossível, porque a gente não quer ou porque alguém não quer. Porque há interesses para que isso não aconteça. Então, a gente vai queimar petróleo até a última gota porque a gente quer, não porque a gente precisa para ter energia. No caso, o Brasil ainda é uma situação muito mais privilegiada. Então, é possível a gente alcançar, mas a crise, eu estou lembrando, ela é escancarada e os impactos nas vidas, na economia, no agro, enfim, ela está aí, é clara, mas a gente ainda não aprendeu o governo federal ele fica nas suas contradições titubeando a governança mundial também. Agora, lá no Congresso é como se a gente estivesse no século XIX. Ali, vocês estavam comentando sobre isso, os ataques à legislação ambiental para diminuir a regra. E nas assembleias legislativas dos estados é a mesma coisa, a gente está condenando o nosso futuro. Não sei se eu respondi a sua pergunta de maneira... Não, respondeu, respondeu, o Legislativo está condenando a gente a reviver o século XIX e o século da devastação. Com as tragédias do século XXI, o ambiente de mudança climática e crise da biodiversidade. Eu vou insistir, não é só a crise do clima, nós temos duas crises globais que ameaçam a humanidade severamente. Uma é a do clima, a biodiversidade é o sexto ciclo de extinção em massa, a gente está perdendo uma quantidade brutal de espécies e ecossistemas que nós dependemos dele. Hoje a ciência mostra a humanidade depende de serviços ecossistêmicos, os ecossistemas nos dão serviços para a gente ter água, para regular o clima, para a gente ter energia elétrica, para ter comida, para ter polinizador, para ter remédio, para não ter pandemia, para não ter epidemia de dengue, tudo isso está ligado também à crise da biodiversidade que daí nem dá para falar nisso no Congresso. Vai lá, Kennedy. Explica um pouco mais o que é a crise da biodiversidade. A gente fala pouco dela, Gertz, fala um pouquinho mais. Explica, dá um exemplo concreto como que afeta e que risco de extinção isso traz para a espécie humana. Olha, a gente tem um exemplo, recentemente, um estudo que o Aedes aegypti não vive em ambientes naturais aqui no Brasil, nos ambientes de floresta tropical. Onde tem floresta, o Aedes aegypti não vive, ele não sobrevive, é porque ele não é desse ecossistema. O Aedes aegypti sobrevive porque o nosso ambiente está totalmente desequilibrado. Tem grandes suspeitas de que a pandemia da Covid vem de um desequilíbrio também da natureza. Uma grande quantidade das zoonoses que ameaçam a humanidade vem da perda da biodiversidade, porque a gente destrói o ecossistema, a gente escapa com o ser vivo de um ambiente natural, ele não tem mais predador, enfim, isso se torna um grande problema. Esse é um exemplo muito concreto. Um outro exemplo muito concreto que implanta maracujá. Você pode, hoje é difícil você achar suco de maracujá na prateleira do supermercado, porque a polinização do maracujá é feita pela mamangava, que é aquele inseto, né, uma dor, uma vespa bem grande, que está praticamente... Tem uma picada dolorida pra caramba. Essa é terrível, de mutuca e tal. A mamangava poliniza o maracujá. A flor do maracujá sai o fruto, o suco e tal. Essa... A mamangava hoje é raríssima e hoje quem planta maracujá tem que polinizar manualmente, vai lá na florzinha e poliniza manualmente, né, tem uma mão de obra, um custo, por isso que o maracujá é caro hoje e a gente tem muito pouco. Esse é outro exemplo... Porque a mamangava sumiu? Sumiu, ela é muito rara, o inseto muito raro. A gente tem também essa questão dos agrotóxicos que matam as abelhas, né, isso também está muito bem documentado, né, tem algumas categorias de agrotóxicos que estão matando as abelhas, as colmeias estão acabando no mundo inteiro, isso não é só a produção de mel, a polinização das culturas, né, a soja depende das abelhas, o café, enfim, são vários serviços que a biodiversidade presta pra gente a cura de muitos remédios, de várias doenças, os princípios ativos, a gente ainda não conhece nem 10% das espécies de fungo do mundo. do mundo, nem 10%. Enfim, então, e daí a gente está vivendo essa sexta extinção em massa de espécies na face da Terra, a gente já viveu cinco, todas por origens naturais, um meteoro, uma mudança climática, congela o planeta, esquenta e tal, mas agora é a primeira vez que isso acontece pela mudança, pela interferência humana, assim como a crise do clima. Eu tenho um número no relatório do IPIBIS, que é o IPCC da biodiversidade, que é dramático. Nas últimas décadas, o Brasil perdeu 82% da biomassa dos mamíferos terrestres. Então, se a gente somar o peso dos elefantes, das onças, dos macacos, dos primatas, dos, enfim, roedores, etc, etc, todos os mamíferos do planeta, em poucas décadas, a gente acabou com 82%, se tivesse 100 quilos do mundo, da superfície terrestre, 82% dos mamíferos terrestres, é um dado, assim, devastador. Aí, qual que é a importância do elefante? Ah, é só por causa do elefante? A gente está descobrindo que, primeiro que o elefante merece estar vivo, a onça, o morcego, o morcego presta uma série de serviços para a gente de colonização. então a gente está acabando com o morcego e a gente vai ter uma série de problemas, enfim, então ele, e daí o que a ONU declara? A ONU reconhece que a exaustão dos ecossistemas chega a um ponto em que nós estamos, ameaça a nossa economia e a humanidade, porque a gente, isso implica em energia, em água, em comida, em uma série de questões, e declarou de 2021 a 2030 a década da restauração de ecossistemas. A Convenção da Biodiversidade criou uma meta no Montreal há dois anos atrás de que a gente tem que proteger 30% da superfície terrestre, senão a gente não, isso vai ameaçar a vida, isso ameaça a humanidade. E é óbvio, só para fechar, que eu estou me alongando, quem paga essa conta são as populações vulneráveis, as populações pobres, as mulheres, na Mata Atlântica são os negros que moram nos morros, enfim, a distribuição da conta da crise ambiental é muito desigual. Perfeito. O Kennedy, eu vou ter trabalho hoje para fazer a síntese, porque são muitas possibilidades, mas eu vou propor aqui, para o Fernando, ver se ele topa essa daqui, que o Legislativo quer condenar o Brasil a repetir a tragédia ambiental do século XIX, porque de todas as áreas, pelo que você falou, o Legislativo, não que as outras sejam muito melhores, mas o Legislativo está especialmente pior, porque está querendo andar para trás. Certamente, eu só faria ênfase que é a cultura do século XIX no ambiente do século XXI de crise e da biodiversidade, porque essas chuvas lá atrás, elas teriam impacto, hoje é diferente, mas eu concordo, eu acho bacana essa cutucada, e o Legislativo federal, estadual, em todos os lugares, é a grande ameaça para o nosso futuro, sem dúvida. Perfeito. Muito obrigado, Luciano, muito bom, uma aula como sempre. Obrigado, viu? Um abraço para você, vamos marcar de você voltar, que tem muito assunto para a gente tratar aqui. Valeu. Obrigado. Valeu.